Olá, começamos agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira nesta edição. Véspera de Natal de bastante movimento nas rodovias de toda a região. Comerciantes lucram alto com produtos para ceia de Natal. Musical infantil do Natal atrai bom público à Igreja Memorial de Linhares. Laudo do Iema confirma que Praia de Pontal do Ipiranga está propícia para banho. Confira a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. O nosso esporte assunto é claro para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, nesta quinta-feira, véspera de Natal, foi dia de grande movimento nas rodovias federais e estaduais de toda a região. Muita gente pegou a estrada para visitar parentes durante o Natal. A Polícia Federal redobrou as atenções da BR-101 e nas rodovias estaduais a Polícia Militar também está em alerta. Em Linhares, o movimento ficou mais intenso na BR-101 já a partir da manhã desta quinta-feira. Muita gente seguindo em direção às praias do Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia. Nos dois feriados prolongados de fim de ano, a empresa que administra a rodovia federal estima que mais de 600 mil veículos cruzem o estado pela BR-101. Para a Polícia Rodoviária Federal, na região norte, os trechos que mais preocupam são os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Ibirassu, Fundão e Linhares. Nenhuma gente da Polícia Rodoviária Federal aqui de Linhares quis gravar a entrevista, mas a informação é de que no trecho de 200 quilômetros entre a cidade de João Neiva até a divisa do Espírito Santo com a Bahia, a fiscalização estará mais intensa nesses dias de feriado prolongado. Um dos trechos mais complicados da BR-101 fica aqui no município de Linhares. São muitos acidentes no perímetro urbano. O trecho de 10 quilômetros da BR-101 dentro da cidade de Linhares ficou entre os quatro mais violentos do país. Nas estradas estaduais, o monitoramento da polícia também deve ser reforçado. Aqui na região, o acesso à praia de Pontal do Ipiranga é o que mais preocupa. A fiscalização abrange em todos os sentidos. Velocidade, os equipamentos de segurança, cinto de segurança, embriaguez ao volante, que acontece muitas vezes, e a polícia vai atuar nesse sentido com muito rigor. E o subtenente reforça os principais cuidados antes de pegar a estrada. Para que ele tenha uma viagem tranquila, ele fica atento à questão da vistoria do veículo, equipamento de segurança, pneus, suspensão, verificação de freios. E na questão da documentação, licenciamento, que é o item que vai fazer com que, se ele não esteja em dia, vai causar a retenção do veículo dele. Então ele vai ter, digamos assim, uma festa atrapalhada, onde ele vai ter os transtornos por essa falta de atenção. Tem que estar atento antes de pegar a estrada. Antes de pegar a estrada, muito atento. E lembrando sempre que o mais importante para a gente é a vida. Pois é, outra dica importante para evitar congestionamentos é a de que o motorista programe a viagem, tanto de ida quanto de volta, e trafegue em horários alternativos. Em caso de problemas, basta ligar para o número gratuito 0800-7701-101 da empresa que administra a rodovia, ou para o telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal. Turistas que pretendem passar o verão em Pontal do Ipiranga, mas estão com receio de que a água do mar esteja contaminada por rejeitos de minério, podem se preparar e ficar tranquilos. Pelo menos, é o que garante o Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMA, e a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGER. O laudo que confirma que a praia de Pontal do Ipiranga está propícia para banho foi divulgada nesta quarta-feira. Estão interditadas apenas aqui na região as praias de povoação, regência e comboios. Quinta-feira, a gente confere a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos ver. As férias começaram, ou estão começando, para muita gente. Mesmo apesar da crise, registra-se forte demanda por viagens nacionais e internacionais. Seja como for, quando essas viagens são feitas por pacotes ou agências de turismo, é certo o oferecimento de seguros de viagens. O que a gente precisa ficar atento sobre esses seguros de viagens é que quando a viagem for nacional, ele é facultativo. E quando for em viagens internacionais, ele vai ser obrigatório. Para os países da Europa, por exemplo, é obrigatório que o prêmio seja de no mínimo 30 mil euros, algo em torno de 120 mil reais. Sendo facultativo ou obrigatório, esse seguro tem que cobrir no mínimo a morte, invalidez permanente, despesas médicas totais e as questões odontológicas. Entre esses seguros, eles podem se contratar nas próprias agências de viagens ou em corretores de seguro, ou ainda junto ao administrador do seu cartão de crédito. Todas as bandeiras de cartão de crédito hoje já oferecem o serviço e muitas vezes com bônus de pontuação. Então o que eu desejo a vocês são boas e tranquilas férias. Até mais. Obrigado pela participação, doutor Cleito. Também um feliz Natal e até a próxima semana. Vamos agora ver como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira de Natal será com chuva passageira e vento forte. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Colatina, a mínima de 20 e a máxima 36. São Mateus, variação entre 22 e 33. Já em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima 34 graus. Confira a seguir. Comerciantes lucram alto com produtos para a ceia de Natal aqui na região. Nós já voltamos. Quero desejar ao povo vinharense, aos meus familiares, um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Oi, eu estou mandando um beijo, um abraço, um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todos vinharense. Todos os brasileiros, minha família especialmente, meu pai e minha mãe que moram no BNH e a minha família que mora aqui no centro. Eu sou Júlio Memélia, estou aqui na TV Sim desejando um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todos os Linhares. Nós estamos de Vitória, estamos aqui em Linhares. Feliz Natal para todos vinharense. Fazemos parte da família vinharense. Tchau, gente. Feliz Natal. Então, meu nome é Igor, desejo a todo o pessoal de Linhares aí um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Deixar um feliz Natal para minha mãe, meus filhos, para minha irmã, amo minha família. Boa tarde, meu nome é Eduardo. Eu quero desejar um feliz Natal para a família Linharense, para minha família, para minha esposa principalmente, eu amo. E meus amigos. Feliz Natal, um feliz Novo Ano, tudo de Linhares. E a galera Linharense, um feliz Natal e um feliz Ano Novo a todos. Eu estou aqui na TV Sim e quero desejar um feliz Natal para minha família, para o povo Linharense. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todos. Centenas de pessoas foram curtir na Igreja Batista Memorial, no centro de Linhares, o musical infantil Indiana Jones, em busca do tesouro perdido do Natal. Quem viu a peça, gostou da apresentação. Na plateia, os olhares atentos para a apresentação. O personagem do cinema, quem cantou gerações, serviu de inspiração para o musical realizado na Igreja Batista Memorial de Linhares. A encenação de Indiana Jones e o tesouro perdido do Natal, reuniu gente de todas as idades. A ideia, segundo os organizadores, foi mostrar o verdadeiro sentido da festa natalina. O tesouro perdido do Natal, aqui nesse musical, é Jesus. O nosso personagem é o Indiana Jones, que é conhecido de muitos adultos e crianças. É o Indiana Jones que procura tesouros, ouro, prata. E, na verdade, o verdadeiro tesouro que a gente precisa ter é Jesus. Foram meses de ensaio até a apresentação. Além de dedicação, as crianças, pelo jeito, entenderam o sentido da festa. Eu entendi que Jesus é o tesouro perdido no Natal. Que está servindo Jesus desde novinha, é a melhor coisa que tem. Bom, e nesta sexta-feira, dia de Natal, às sete e meia da noite, será apresentada a peça teatral Cantata, o verdadeiro sentido do Natal. Narradores interagem com as crianças para explicar e cantar com respostas sobre o nascimento de Jesus. A Igreja Batista Memorial está situada na Avenida Vitória, bem no centro de Linhares. E, neste sábado, acontece no Ginásio Polo Esportivo do bairro Shell, mais uma Assembleia das Testemunhas de Jeová, aqui na região. O responsável pelo Departamento de Notícias, do Salão das Testemunhas de Jeová, Ralf Almeida Campos, falou sobre a programação. A Assembleia nós realizamos todo ano, né? E o tempo dessa Assembleia, desse ano, é bem sugestivo, né? Imite a sua fé, como baseado em Hebreus 13 e 7. A nossa programação é toda espiritual. Nós temos uma programação que teremos palestras, discursos bíblicos, várias entrevistas. Teremos novas pessoas que irão se batizar, formalizando, assim, a sua dedicação a Deus, por meio do batismo em água. E é aberto ao público. Todos são bem-vindos a essa Assembleia. O local é no Ginásio Idemaro Neda, no bairro Shell, Avenida José Teste, sem número. A quadra poliesportiva, né? Do bairro Shell. E o horário de programação, a partir das 9 horas da manhã. Independente da religião, todos nós, às vezes, compartilhamos os mesmos problemas e ansiedades e ansiamos um futuro melhor. E nós entendemos, como estudantes da Bíblia e Testemunha de Jeová, que só o consolo que a Bíblia nos dá é que pode nos fortalecer para enfrentar dificuldades presentes e que estão por vir. Então, por isso que essa Assembleia é bem conveniente para o momento, para a ocasião que nós vivemos, pois, como mencionado, depende de religião, né? Compartilhamos as mesmas ansiedades e esperamos que tenhamos o consolo que a própria Bíblia nos dá, de um dia podermos viver em paz e união para sempre. Chegou o momento do nosso resumo esportivo com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Nesta véspera de Natal no Esporte, o que podemos dizer que, como presente do nosso esporte em 2015, pode se destacar a conquista do título de campeão estadual sub-20, categoria feminina, por parte da ALM, Associação Lagoa do Meio de Linhares, sob o comando do técnico Teciano Brandão. Você está vendo imagens aí do nosso futsal, que sofreu com a falta de estrutura e parcerias no ano de 2015 e que espera este apoio para 2016. Até porque a ALM vai representar não só Linhares, como todo o Estado do Espírito Santo na Taça Brasil, que vai ser em Goiás ou então em Santa Catarina. Então, vem aí muitas novidades e esperamos que o nosso futsal saiba usufruir bem deste presente, que é entrar no cenário nacional. Hoje, véspera de Natal, né? Amanhã, dia 25, que no esporte também não nos esqueçamos do protagonista da festa, do aniversariante Jesus Cristo e que tenhamos um esporte abençoado a partir de 2016. Eu sou a Zélia, moro no Shell, né? Quero desejar um Feliz Natal a toda a minha família, a todos os inharentes, a todos os meus amigos, e a todos os irmãos da igreja, tá? Um abraço e felicidade a todos, meus irmãos, todos os meus amigos. Beijos, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Eu quero desejar um Feliz Natal para toda a minha família, né? Para Pedro Pereira de Souza, Camila Martins, Pedro Henrique e Pedro Lucas, Penha. E desejar, né, que possa ter um ano maravilhoso agora, 2016. Oi, gente, eu sou o Tiago Borges, artesão aqui da Praça dos Correios. Quero desejar a todos vocês, linharenses, um ótimo Natal, Feliz Ano Novo, muita felicidade e paz. E vamos trabalhar para construir o país que a gente quer neste ano de 2016. Oi, bom dia. Gostaria de oferecer um Feliz Natal para a minha família, para todo o pessoal. Linharense aqui, os ouvintes da Record News aí. E o pessoal da Joana Dark, um abraço. Feliz Natal e o próximo Ano Novo. Tudo de bom para vocês. Gente, meu nome é Giovanni. Quero desejar a todas as pessoas, minha família, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus possa abençoar a família de vocês, os sonhos de vocês, os projetos de vocês, para que aquilo que você não conseguiu neste ano de 2015, você possa conseguir. E eu tenho certeza que você vai conseguir no ano de 2016. que vocês, acredite, lute, persevere, porque eu tenho certeza que vocês vão alcançar. Deus abençoe vocês. Fortíssimo abraço. Bom dia. Eu desejaria dar um Feliz Ano Novo e Natal para toda a minha família, todo mundo. Meu nome é Andréa e desejo um Feliz Natal para toda a minha família e amigos. Feliz Natal, pessoal. Eu sou Renato e gostaria de desejar um Feliz Natal para toda a minha família e para todos os linharenses. E muita paz e saúde para todos. Queria mandar um abraço, um Feliz Natal para toda a minha família, né? Que está aí comemorando mais um Natal, todo mundo junto. E um abraço para todos os linharenses e um abraço para a galera da Rede Sim, fazendo a diferença na comunicação linharense aí. Valeu! Olá, meu nome é Igor. Eu queria desejar um Feliz Natal para todos da Beleza Perfeita, Nails, lá do bairro São José, para minha esposa, a Rayane, e para toda a minha família e todos os amigos. Olha, aqui em Linhares, muita gente ganhou um bom dinheiro preparando encomendas para a ceia de Natal. Seja pelo tradicional frango assado, doces ou outras delícias, a semana foi de muito trabalho, mas o esforço valeu a pena. Quando pensamos no Natal, logo vem à mente ceia, mesa farta, família reunida, não é mesmo? E um dos setores que mais lucram nessa época do ano é o da alimentação. Mesmo diante da crise econômica que atinge todo o país, muita gente tenta driblar as dificuldades financeiras e prefere comprar comidas prontas para a ceia do Natal. E é aí que empresárias como a Ângela aproveitam a data para faturar um extra. Para mim, as vendas estão excelentes, né? Apesar da crise que estamos atravessando, né? E pelo pouco tempo que eu estou no ramo, né? Para mim, eu, graças a Deus, estão muito boas as minhas vendas, né? São sobremesas fabricadas artesanalmente, que dão água na boca só de olhar. Quais são os doces mais pedidos, Ângela? Olha, a palha italiana, né? Tanto de frutas secas como a tradicional, está saindo bastante. O panetone recheado, né? Que é com brigadeiro dentro. E também o merengue, né? Essas três sobremesas, assim, elas estão saindo muito. São campeãs de vendas, né? Outra empresária que está trabalhando a todo vapor esta semana é a Aparecida. Ela tem um abatedouro e resolveu investir no Natal há cinco anos. Os pedidos não param de chegar. O carro-chefe é o frango recheado. Ah, eu acho que já é a tradição, né? Porque o pessoal já tem aquela tradição de comer frango assado no Natal. Aí já... Além do peru, né? Também. A gente já está pegando bastante encomenda e já está tudo agendado e a gente está bombando. Os valores de cada prato variam. E pelo visto, a crise não chegou para inúmeros consumidores, que pensam primeiro na praticidade do que nos preços. Bom, e para quem deixou para a última hora, vale a pena investir numa ceia de Natal, talvez um pouco mais simples, mas sem deixar de lado a tradição. Confira as dicas. A ceia de Natal não precisa ser tão sofisticada. Afinal, economia e saúde têm que andar juntas. Por isso, fomos ouvir um especialista. Hoje nós usamos para uma ceia de Natal básico, que é um chester assado, um pernil de porco, que são coisas que têm um preço popular e você pode adquirir com fartura. Desde não precisa exagerar, você pode ter uma medida certa, como uma média de 300 gramas de carne por pessoa. Mas, de resto, você pode usar uma farofa também incrementada, uma farofa de frutas, ou com o próprio miúdo do chester. Fica muito bom a ceia dessa forma. Fernando selecionou quatro pratos que agradam todos os gostos. Em relação ao tempero, ainda dá para inventar tempero ou é melhor usar o que a gente já conhece? Muito cuidado com isso. É normal que nessa época do ano, para agradar aos outros, as pessoas começam a inventar tempero ou pegar na internet. Às vezes você não tem costume com certas coisas, você exagera e isso pode fazer mal. Agora, não deixem para temperar na hora, descongelar na hora, descongelar a quente, porque na hora do descongelamento dessas coisas, você pode se perder. Entendeu? Então, nesse caso, você tem que comprar com antecedência, fazer as coisas planejadas, planejar a quantidade para não haver desperdício. E na hora, se sobrar, você vai ter que ter um acondicionamento perfeito, procure informação, porque no acondicionamento e aproveitamento no outro dia, você pode criar um grande problema de saúde. O Chester é a melhor pedida, já o pernil tem que ser feito em forno industrial. O bacalhau está com preço acessível e também é muito saudável. Para acompanhar, arroz com amêndoas e frutas da estação. Qualquer fruta vale. Bem, quase todas. Só vou dizer que não fica bom é cana, né? Qualquer fruta que você colocar, a própria manga que nós temos à vontade aqui, ela vai bem com a carne. Você pode colocar uma pera, um pêssego, as uvas que vão bem também com a comida. Não tem segredo a fruta. Você escolhe a fruta do seu gosto, a fruta que tiver com preço melhor pela época. O importante é que ela seja fresquinha, que ela tenha uma boa textura, que é para você agradar o seu paladar e do seu convidado. Enquanto o prato principal vai sendo preparado, você pode receber os seus convidados com esta salada aqui, adaptada à nossa região, com manga e cereais de milho sem açúcar. E a receita dessa salada você aprende agora, passo a passo. Por isso, caneta e papel na mão. Para ficar linda e saborosa, a salada deve ser feita bem gelada. Bom, a Valdirene vai ensinar para a gente fazer essa salada deliciosa como entrada para a sua sede de Natal. Valdirene, quais são os ingredientes? Essa saladinha é bem básica. Um peito de peru, uma manga também que é da época agora, o palmito que nós vamos estar usando e um cerealzinho também que a gente está usando aqui também para fazer uma coisa bem lightzinha mesmo, uma salada bem gostosinha para o Natal. Agora, eu estou vendo que você tem um molho aqui feito com maionese. É aquela maionese caseira que o pessoal gosta? Não, essa aqui, bem na verdade, ela tem uma misturazinha. Tem maionese, que é industrial, nós não usamos maionese caseira devido ao risco que se corre. Aqui tem creme de leite, tem mostarda, tem gotas de limão e para finalizar um cheirozinho verde com hortelãzinha, cebolinha verde batidinha para dar um sabor mais apurado na salada. Valdirene, mãos à obra então. Aqui a gente vai usar o peito de peru para colocar, né? Como base. Depois a gente vai usar a manga. A média que nós usamos para essa salada, 200 gramas de cada ingrediente, para ficar uma porçãozinha boa, assim, para uma média de umas 8 pessoas na família, né? O palmito pode ser aquele de lata que a gente compra no supermercado mesmo. Esse aqui eu usei o natural, mas pode usar também o industrializado também, que fica muito bom também. É porque às vezes o palmito industrializado, algumas palhetinhas estão vindo na meidurinha, e acaba se perdendo. E o natural você acaba aproveitando ele 100%, né? Aí a gente mistura o molhozinho, a gente vai colocando de pouquinho a pouquinho, para não deixar ela também muito molhada. É só para dar um sabor mesmo, né? Só para dar um sabor mesmo. E se a gente quiser incrementar também, para fazer uma salada melhor também, nós podemos comprar macadâmia também, está misturando o meio da salada, que ela vai dar um outro sabor também, um sabor mais agradável, mais refinado, né? Aqui a gente pode colocar umas folhinhas de alface por baixo, aqui eu vou colocar 100%, só para a gente decorar mesmo. Coloca a saladinha aqui, e por finalizar, a gente finaliza ela com o cerealzinho por cima, para dar o acabamentozinho, na hora de comer está bem crocantezinho. E depois de preparar a salada, é só decorar a taça. Ramon, agora a salada ficou pronta, agora nós podemos fazer uma troca. Você vai degustar a minha salada. Segura o microfone. E eu vou segurar o seu microfone, e você é uma repórter por um momento. Olha, está muito bonita. Vamos ver aqui o sabor, que parece que está sensacional. Hum, maravilhoso. Esse molho dá um... Um sabor todo especial. Algo especial. Com certeza. Crocante. Apesar do seu salado simples, porém é uma salada muito boa para o nosso Natal. Parabéns, Valdineine. Muito obrigada. Boas festas para você, e obrigado por aprender com a gente mais uma receita. Obrigado você por ensinar. Muito obrigada. Um bom Natal para todos. E com essas dicas, a sede de Natal promete ser cheia de harmonia e sabores especiais. Bom, pelo jeito, realmente a receita ficou uma delícia, né? Antes de encerrarmos esta edição, você que assiste a TV Sim, acompanha aqui a programação da TV Cultura, pode assistir a Missa do Galo na noite desta quinta-feira, a partir das 11h50 da noite. A missa será transmitida ao vivo, direto do Vaticano, então, portanto, a partir das 10h para a meia-noite, aqui na TV Sim, TV Cultura. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode deixar a sua contribuição no nosso e-mail, pautalinhares.com, acesse ao nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br, TV Sim Linhares, ou também no nosso canal direto no YouTube. O nosso telefone é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, um Feliz Natal. A gente volta na próxima segunda-feira. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.